Fala galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar o casal né Novamente os casais para a temporada desse ano né, a temporada 2014 Temos esse machinho aqui, depois eu vou explicar porque eu estou mostrando de novo eles né Tá aqui esse machinho né, tá bem azulzinho E tem esse outro macho Um é azul estilo Esse aqui é azul estilo Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar direitinho Esse aqui é azul royal E é o mais brabo né Então assim porque faz pouco tempo que eu troquei a água dele né Aí tem assim né, aí nós temos essa fêmea aqui E essa outra aqui, essa outra eu já mostrei né, em outro vídeo Esses dois casais aqui, eles conseguiram reproduzir Porém, no entanto, contudo, todavia Esse macho aqui, que não para quieto Muito agressivo, mas matou a melhor fêmea que eu coloquei com ele né Conseguiu matar a minha melhor fêmea Esse safado aqui Aí o que é que eu vou fazer, eu vou jogar outra estratégia Tenho duas fêmeas para colocar Essa aqui Deixa eu ver se eu consigo Dar um focar nela melhor Essa aqui ó Essa fêmea aqui Que não está tão boa como a outra, mas Está legal E temos Essa outra fêmea aqui né Todas Azulzinhas Deixa eu ver se eu consigo focar nela Aqui Bem azulzinha também né Que eu vou colocar para reproduzir com Esse macho né Eu queria colocar essa aqui novamente Só que eu percebi E falei no outro vídeo Que ela tem um defeito na pélvica né Ela, uma das suas pélvicas Está bifurcada E é o que eu não queria Que eu demorei para tirar nessa linha Foi as bifurcações da pélvica Então Eu vou usar ela Já que ela reproduziu Para fazer a primeira cruza com esse macho Depois que ela fizer a primeira cruza com esse macho E se ele reproduzir e não matar a fêmea Eu vou jogar ele Nessa fêmea aqui ó Jogo ele nessa fêmea aqui Para uma reprodução melhor Você vê que ela não tem As pélvicas bifurcadas né O defeitinho nela Tem poucos defeitos também Que a gente acaba querendo Corrigindo Ele Vou jogar nela E esse machinho aqui De alustel Estil Eu vou fazer o cruzamento dele Cadê Está aqui ó Ele Vou fazer o cruzamento dele Nessa fêmea aqui ó Bem topadinha Só que ela não Está estressada né Acabei trocando a água dela agora Ela não Mostra tanta sua cor Mas ela é azulzinha também Está aqui ela Meio bobinha aqui Mas é isso Somara Que agora dê certo né Temporada é essa Fazer o cruzamento com esse Para teste Para ele não matar Mais nenhuma fêmea Muito agressivo Vou deixar várias coisas no aquário Para ela correr E se esconder E vou deixar cinco dias Ele vendo ela né Deixa eu colocar Está aqui para cá Essa aqui para cá E essa aqui para cá Pronto Está aqui ela Linda linda Dorsalzinha jogada para frente Primeiro raio bom também ó O problema dela é a pélvica Ela é uma fêmea muito boa Essa outra fêmea também Ela é boa Ó Primeiro saio de um escadinho Essa aqui está melhor Dorsal Mas porém perde na pélvica E essa aqui ganha na pélvica Mas perde na coloração Uma vai perdendo na outra Uma vai sobressair sobre a outra Mas Os efeitos Eu não quero os efeitos Dessa pélvica Dá muito trabalho tirar E assim a gente vai melhorando Fazendo um trabalho De melhoramento de genética Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu galerinha Forte abraço